Seguinte, boa noite. Vamos para a nossa parte 2, a famosa parte 2 de probabilidade, aquela matéria que separa o homem do menino e o menino dos homens. Nessa aula, tudo que eu for falar é dispensável. Caralho, como assim? Você já começa a aula falando que a gente precisa saber? Não, não precisa saber. Porém, quando eu estou tentando, todavia, vocês precisam saber o que vocês estão trabalhando, com o que vocês estão trabalhando. Então, eu vou falar dos exemplos, eu vou falar das formas que têm que ser faladas, porém, eu vou dar a dica de como fazer sem forma. Vem comigo, olha para cá. Probabilidade da união, da união dos carinhos. Vamos lá. Primeira coisa, você precisa perceber a presença, quando você estiver fazendo a questão, do conectivo ou. O conectivo ou vai ser esse lance da união. Lembra de ou? Quando eu falo ou, você tem que associar a somou. Somar. Então, quando eu tiver o nosso famoso somar, a gente vai utilizar esse carinha aqui. Então, presta atenção nisso. A gente pode resolver de outro jeito. É só lembrar desse somar, tá? Não é indispensável, significa que é dispensável. Vamos lá. O que é uma probabilidade de união? Eu tenho uma probabilidade de um carinha acontecer. Fui de bola? E nesse carinha, a probabilidade vai ser... Vou pegar um tracking verde aqui. Vai ser... Tudo que está aqui dentro, olha. Tudo aqui dentro. Tudo que está de verde é a probabilidade de A acontecer. Fui de bola? Tudo aqui verde é a probabilidade de A acontecer. Então, o A pertence a essa união, né? Então, vamos lá. Probabilidade da união. Eu vou ter a probabilidade de A. Fui de bola? Nesse diagrama de V. Mas, eu vou ter também... Eu vou ter também a probabilidade de B acontecer, olha. Dei isso tudo aqui, olha. Também tenho a probabilidade de B acontecer, olha. Fui de bola? Então, esse aqui também está incluído na nossa formulinha. Mas a probabilidade de B acontecer. De um evento B acontecer. Só que, qual é a treta aqui, cara? O que está acontecendo aqui? Que eu tenho essa interseção aqui, olha. Essa interseção que está separando o nome dos meninos. Essa interseção aqui de A e B, que está dando ruim aqui, olha. Essa interseção de A e B. Por quê? Eu estou repetindo essa interseção duas vezes. Porque quando eu coloco o A, eu já pego esse carinha daqui. E quando eu coloco o B, eu estou pegando esse carinha aqui novamente. Então, quando a gente vai fazer a interseção da união, eu preciso tirar essa interseção. E está lá a nossa formulinha. Rafael, sai da internet. Está lá a nossa formulinha da probabilidade da interseção. Deixa eu marcar aqui, que isso aqui é importante. Está lá a nossa formulinha da probabilidade da interseção. A probabilidade da interseção, a probabilidade da união de A e B. Está lá a probabilidade de A, está a probabilidade de B, menos a interseção dos dois. Um exemplinho. Numa urna, há 15 cartões numerados de 1 a 15. Retire-se um cartão, uma carta, ao acaso. Qual a probabilidade de ser? Probabilidade. Qual a probabilidade de ser múltiplo de 2? Ou, está vendo o conectivo ou aqui? Esse cara aqui, esse cara aqui que é o Jump. Que Jump, Caleb? Jump off the cat, famoso pulo do gato. Está aqui, ó. Ou, quando a gente falar ou, a gente tem que associar a Solmar, se a gente for resolver a questão. Sem esse conceitozinho, já associa o ou a Solmar e Paulo Gato. Mas, como aqui a gente não está trabalhando assim, a gente vai trabalhar com a forma, então, vamos trabalhar assim. Show de bola? Bom. Bom. Xibon, 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 Bão. O que a gente precisa saber? Precisa primeiro do espaço amostral, né? Então, o número do espaço amostral... Ok, ó. São 15 cartas. Mac. Show de bola. Olhando para o A, quem é o A? O A são todos os múltiplos de 2 entre 1 e 15. Vamos lá, vamos lá ver quem é o A. Vamos lá ver quem é o A. Eu tenho o 2, o 4, 6, 8, 10, 12, 14 e valeu. O 15 não é. Então, temos esse A aqui. E o B, quem é o nosso conjuntinho B, a probabilidade que está acontecendo com B? São os múltiplos de 3 entre 1 e 15. Então, vamos lá. Quem é? 3, 6, 9, 12 e 15. 3, 6, 9, 12 e 15. Vamos lá. Para descobrir a probabilidade do A acontecer, o que a gente vai ter que fazer? A probabilidade do A. Então, a probabilidade do A. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 7 sobre um total do espaço monstrual de 15. Show de bola. Então, 7 para 15. Pega o carregador do computador para mim. Vamos? O computador. Está lá a probabilidade do A. A probabilidade do B acontecer. Ouviu? Por favor. Está acabando a bateria do computador. Quantos elementos eu tenho aqui no B? Probabilidade do B. Eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos. Para o espaço também mostrar o de 15. Show de bola. Pega essas informações. Você vai guardar. Por que eu estou utilizando essas informações? Porque elas vão ser necessárias para a gente utilizar a nossa fórmula. Porque a gente já detectou uma probabilidade da união. Então, pega esses carinhos aqui. Guarda. Pode tirar o iPad. Pega esses carinhos. Guarda. E para o gato. Agora, precisa saber essa união de A e B. União não. A interseção de A e B. Quais são esses elementos? Obrigado. Quais são esses elementos da nossa interseção? Bom. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. O 2 não tem. O 4 não é. O 6 é ela. 6. O 8 não é. O 12 é ela. 12. Tem mais algum? Não. E foi. 3, 6, 12. Então, essa interseção. A gente já sabe que são dois elementos. O número da interseção. Opa. O número da interseção. A interseção de A e B. é igual a 2. É igual a 2. Show. Pega essa info aqui e também guarda. Beleza. Peguei. 2, 6, 6, tudo de boa. 12 também é. Eu marquei aqui, né? Para ficar bonitinho. Didáticos. Bom, agora é só a gente aplicar a nossa formulinha. Então, vamos lá. Probabilidade da união. A união B. Calma aí, que aqui é a probabilidade da interseção. Então, calma aí. Aqui, ó. Está vendo aqui? A probabilidade da interseção. Então. Calma aí, calma aí. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aqui é um P. Vai ser 2, 15. Show de bola. Peguei uma probabilidade da interseção. Mac. Vamos lá. Vai ser o A. Que é um A. 7 sobre 15. Mais o B. Que é o B. 5 sobre 15. Menos. Probabilidade da interseção. 2 sobre 15. Show de bola. Daqui, eu vou ter o 12 sobre 15. Menos 2 sobre 15. Repara que todos têm a mesma base. Então, acabou, hein? Probabilidade. Isso aqui vai dar 10 sobre 15. Fatorando a probabilidade da união. Divide por 5. 2 terços. E pau no gato. E pau no gato. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra gente fazer com calma, devagarinho. A gente pega os carinhas, pega quem é. Acha a probabilidade do B. Acha a probabilidade do B. Acha a interseção dos carinhas. E é isso aí. E é isso aí. Show? Vamos lá. Probabilidade condicional. Também é dispensável. Vou mudar aqui a telinha. Probabilidade condicional. Também é uma coisa dispensável. Dá pra fazer sem. Inclusive, acho que nesse nosso... Na probabilidade condicional, eu vou fazer um exemplo sem. Na probabilidade condicional, eu vou fazer um exemplo sem. Tá? O que é a probabilidade condicional? A probabilidade de ocorrer um evento A, sabendo que já ocorreu um evento B. A gente tá chegando lá, só que já tem alguma coisa já pronta. Por exemplo, probabilidade de... Como que a gente lê? É uma barrinha, né? Probabilidade de acontecer o evento A, mas já aconteceu o evento B, já tendo acontecido o evento B, já ocorrido o evento B, é a probabilidade da interseção sobre a probabilidade de B. Tá lá a nossa formulinha. E é basicamente isso, a probabilidade da interseção acontecer e a probabilidade de B. Vamos lá, vamos fazer essa questãozinha aqui. Numa 1, na 15 cartões. A ver que a telinha aqui já vai ir. Aqui vem que tá a nossa internetzinha aqui. Numa 1, na 15 cartões numerados de 1... É o mesmo esquema, né? De 1 a 15. Acho que falhou aqui, mas aqui de 1 a 15. E vê-se que o número... Ao retirar uma carta ao acaso, vê-se que esse número retirado é maior do que 6. Então, nós temos aqui uma coisa aqui, ó. Aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. A gente já tirou uma carta ao acaso, então já teve uma probabilidade de estar acontecendo. E viu que esse número é maior do que 6. Então, ele já tem essa informação. Qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 3? Então, já caiu uma coisa. Agora, ele quer que esse número seja múltiplo de 3. Então, vamos lá. Nosso espaço amostral... É 15, né? Nós temos 15 cartões. O evento B, que já aconteceu, é quem? Vamos lá. São de 1 a 15 os números maiores do que 6. Então, nós temos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. De boa. Esse aqui é o evento... É o evento... É o B. Então, já vamos fazer logo a probabilidade de acontecer o B? A probabilidade de acontecer o B... Vai ser o quê? Vai ser... Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Para 15. 9... 15 alvos. Tá lá. E a... Pegamos a probabilidade de B. Agora, falta só saber a probabilidade da interseção. Só que, para a gente saber a interseção, a gente precisa saber quem é o A. Então, olhando para o A... Quem é o A? São os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3? Só que, qual é o espaço amostral? Esse que é o importante, ó. De 15, ó. Quem são os múltiplos de 3? Dentro do espaço amostral, 15. Nós vamos ter 1, 2, 3, 6, 9, 12 e 15. Tá lá os múltiplos de 3. Tudo bom. Agora, a interseção... A gente não precisa saber a probabilidade de A, porque não está na fórmula lá. Não está na fórmula. A interseção vai ser aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. O 9, o 12 e o 15. Claro? É o que tem um e tem no outro. Então, tem o 9, o 12 e o 15. Então, a gente pode concluir que a probabilidade de ser A interseção, A interseção B, vai ser 3 em 15. Eu tenho 3 elementos, um espaço amostral de 15 carinhas. Show de bola? Show! Então, com essas duas informações, vamos fazer aqui a probabilidade de que os caras aconteceram. Então, a probabilidade de A mais de acontecer o B, vai ver até aqui embaixo, ó. Fica bonitinho. Proabilidade de A... Vamos aí. Proabilidade de A, já que aconteceu o B, vai ser a probabilidade da interseção, 3 sobre 15. Então, ó, 3 sobre 15. Então, a probabilidade de B, 9 sobre 15. 15 vai embora com 15. Então, isso aqui vai ser igual a 3 nonos, 1 terço, pau no gato, acabou. Oi? É, esse negócio de pau no gato, legal não. Então, a gente, assim, é formulinha. Agora, vamos fazer esse exemplo. Sem a gente ter, fazer, utilizando a fórmula, me sai. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui essa, essa questãozinha aqui. Copiar, vou fazer aqui na outra página, pra gente fazer assim, sem a fórmula. Vamos lá. Então, ó, se ele tirou, se ele tirou um número que é maior do que 6, isso, a única coisa que vai mudar é o nosso espaço mostral. O nosso espaço mostral não vai ser mais 15. O nosso espaço mostral vai ser a quantidade de números maiores do que 6. Então, vamos lá. Dentro de 15, né? Então, vamos ver o nosso espaço mostral aqui. Nosso espaço mostral é o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, qual é o número do nosso espaço mostral? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que caiu? Por que caiu? Porque caiu somente essa possibilidade de números. Então, perceba o esquema. Aqui, a gente fez com o espaço mostral total, de 15. Aqui, a gente vai precisar mexer no espaço mostral. Depois que a gente mexe no espaço mostral, a gente vê, ó. Quais desses números do espaço mostral são números múltiplos de 3? Eu tenho 9. Eu tenho 12. E eu tenho 15. Então, o NB... O NB é 3. Beleza? Ou melhor, o B... Vamos fazer o B. Nesse espaço mostral, é o 9, o 12 e o 15. Fez bola? Então, isso quer dizer que o número do B, que aconteceu no evento B, é 3. Então, ó. Como que eu não resolvi isso aqui agora? Olha aqui. A probabilidade dessa... Dessa resposta aí... Aqui não é o B, né? Aqui, na verdade, é o A, né? Deixa eu mudar aqui pro A, pra ficar igualzinho o outro. Depois eu vou explicar novamente. O que acontecer é 3 no espaço mostral de 9, que é igual a 1 terço. Percebeu que deu a mesma coisa? E muito mais fácil a conta. A gente utilizando somente os conceitos de probabilidade que a gente já sabe. Só que, presta atenção, aqui, nessa probabilidade aqui, a gente teve que alterar o nosso espaço mostral. Beleza? A gente alterou o nosso espaço mostral. Aqui não, lá. Aqui a gente utilizou o espaço mostral total que ele já deu na questão. E essa é a única diferença. Beleza? Vamos, amigos. É isso. Tá lá o bisuzinho. Valeu. Tchau. Fui. Fui.